Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha que hoje eu vou trazer para você uma informação de alguém que me consultou perguntando sobre professor, porque tem informação em direito, a pessoa falou assim, professor, quando eu estou com um imóvel para vender, só que é de herança, mas os meus irmãos não querem vender, como é que eu faço? E aí eu resolvi gravar esse vídeo, talvez possa te interessar, o vídeo tem um caráter, não tem nada a ver com consulta, não é consultivo, mas é muito mais informativo, para que você consiga visualizar o direito, alcançar o seu direito e quem sabe compreender esse intrincado mundo do direito de família e barra também direito civil. Valeu, então fique até o final, você vai gostar, mas se você não me conhece, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para a OAB, nem concurso público, sou advogado, sou filósofo há muitos anos, já trabalho na internet e agora resolvi trazer essa informação, porque hoje me pareceu interessante quando alguém me perguntou sobre isso. Valeu, então fique até o final, você vai gostar, ah, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, tudo isso. Valeu, gente! Ó, então, vamos lá, então, agora direto ao ponto, sem enrolação, sem absolutamente nada do vídeo, como você já está vendo. Olha, fui procurado, a pessoa tem um caso bastante interessante, que ela quer, o texto está aqui na frente, que eu até tinha feito para ela e aproveitei e fazer um texto mais elaborado sobre isso, que era mais ou menos o seguinte, que ela quer vender a herança, mas meus irmãos não deixam. Sabe, sempre tem essa confusão, quando a pessoa recebe a herança, já não é assim muita coisa, não consegue usufruir da herança e, mas também fica aquela coisa enroscada, como é que faz, professor? Daí eu trouxe aqui, inclusive, um aspecto, que uma vez eu trabalhei num caso desses e tudo mais. Vou ler aqui, para ficar mais fácil o negócio. O principal aspecto em tudo isso é ser esclarecido, é que os herdeiros só se tornam proprietários, gente, no caso aqui que a gente está tratando, após finalizado o processo de inventário. Então, primeiro, precisa fazer o inventário para poder fazer essa venda, porque antes, 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 ele tem um direito, uma expectativa de se tornar proprietário e aí ele pode fazer um outro negócio, que não está aqui, porque no caso a pessoa já tinha feito o inventário, mas aí, se não fez, ele pode fazer uma outra coisa chamada de seção de direitos hereditários, tá? Só para você saber, mas eu quero me focar aqui, quando é o caso que a pessoa já tem o imóvel, aqui era caso de imóvel no sujeito, já tem imóvel, mas fica complicado, tá? Vamos voltar, então. Em outras palavras, só serão donos no papel mesmo após essa fase aí, que é a do inventário. Vamos imaginar, então, que, claro, não vou falar o nome de ninguém, mas imaginar uma situação em que tenhamos um imóvel com quatro herdeiros. Então, na prática, quatro pessoas serão condôminas de um bem com um quarto para cada uma. E aí, como é que a gente faz para vender? Então, aqui a gente trata como se fosse uma espécie de condomínio. E é muito comum isso acontecer, né? Os pais falecem e, às vezes, tem um terreninho, né? Na uma cidade. Digamos, são quatro irmãos. Cada um tem um quarto daquele. Então, digamos, três querem vender, um não quer. Como é que faz? Então, o primeiro passo, gente, agora, em termos práticos, é oferecer a compra, né? No caso, venda e compra, compra e venda. Mas a compra lá, para os demais herdeiros, no preço de mercado que se venderia a um terceiro. Então, digamos que eu e meus três irmãos, nós não nos acertamos em relação ao bem imóvel. Que pena, que pena, que pena. Então, eu faço uma avaliação do imóvel. Digamos, olha, professor, vi no mercado aqui de imóveis da minha localidade, é 100 mil. É 100 mil o terreno. Então, portanto, são quatro pessoas donas, quatro herdeiros. O condomínio dá 25 mil para cada um, né? Então, digamos que eu ofereço a minha parte para os demais herdeiros, porque eles têm, entre aspas, uma certa preferência. Ofereço, ofereço para eles e falo assim, olha, eu quero 25 mil, que é o preço de mercado. É importante, gente, como eu até falei para a pessoa, exatamente sobre isso. É importante a gente se documentar, colocar o documento de que, de fato, oferecemos e por aquele preço e dar um prazo para que os demais herdeiros respondam. No caso, se eles não responderem ou se eles simplesmente disserem, não quero vender, mas também não quero comprar, estou na minha. Então, o que a gente faz? Aí, um segundo passo, um segundo passo, um segundo passo é vender, porque você já ofereceu para os herdeiros, não deu certo. É vender no mercado normal os seus 25 mil reais, que é um quarto daquele terreno, vai que tem alguém interessado. É mais difícil, né? É mais difícil de alguém querer entrar num troço que já está meio confuso com os outros herdeiros. Eu imagino que é mais complicado. Então, digamos que não deu certo também essa venda para um terceiro depois de fazer o primeiro passo. Aí, você tem que entrar, claro, você está precisando da grana, precisa fazer isso, tem que entrar com uma ação, com um advogado, chama-se bem fácil, uma ação de dissolução de condomínio, onde você vai chamar a juízo os demais condôminos, né? Digamos, você e mais três, você entra com essa ação dizendo, quero vender, preciso vender, não tenho mais interesse, fica aí, quero dissolver o nosso condomínio. O juiz manda citar as demais partes e no final faz-se a venda, a venda judicialmente da totalidade do bem. Claro que nesse intervalo até que sai a sentença do juiz, pode ser que um ou outro tenha interesse, um ou outro tenha interesse, não, então tá, deixa eu comprar o seu, o seu, a sua parte, ou, né, faz um acordo, que era 25, vai valer 20, não é, às vezes um acordo acaba saindo e você acaba, acaba vendendo. Então, esse é o negócio que tem que ficar esperto em relação a esses passos que eu disse aí. Tem um adendo importantíssimo, vai que no imóvel, que é o único imóvel, mora um, alguém ainda, digamos que por uma situação específica lá, mora alguém, se o bem deixado for um único imóvel, que ainda sirva de residência, que servia de residência do casal e um dos cônjuges, que é o sobrevivente, está lá, digamos, né, numa outra situação que não tem nada muito a ver com a primeira, porque a primeira já tinha sido feito um inventário e me parece que estava tudo resolvido, mas num segundo momento, digamos que ainda tem um cônjuge. Este cônjuge que está lá tem um negócio chamado direito real de habitação, que é uma garantia de que ele vai continuar morando lá, e aí, neste caso, infelizmente, é só depois do passamento dessa pessoa que os eventuais herdeiros podem vender este bem. Ufa! Valeu! Então, essa foi a ideia que eu passei para a pessoa e quis trazer aqui agora para você, sem caráter consultivo, nada, absolutamente nada, mas somente informativo para você perceber como é que está o seu direito. Valeu, gente! É isso, inscreve-se no nosso canal aí, deixe comentário, me propague por aí que eu vou ficar muito agradecido e envaidecido. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!